Os personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações, com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Opa, é a Javorada, tudo na mais perfeita ordem. Hoje eu vim trazendo alguns motivos para você comprar um Sonata Drifteiros. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve para fortalecer a amizade. Já deixou o like? É bom mesmo. Agora, sem mais enrolação, bora ver essa zoeira aí. Pacote Dominique Toretto Algumas unidades do Sonata tiveram o problema de aceleração involuntária, o que causava o que vocês irão ver a seguir. Carro nervoso, né? Esse poçante faz qualquer coisa, sabia? Quer ver? Dá só uma conferida nisso. E não, esse não é o único vídeo na internet. Eu tô brabo. Alegria dos Homem-Bomba Veja isso. De primeira, até parece um normal. Mas se continuar observando Mas que porra Como ele fez isso? Por que eles fazem isso? Por que o Sonata? Por que você ainda não deu like? Por que você ainda não se inscreveu? Por que ainda faço vídeos? Carro dos Drift Esse foi o Drift Nutella, óbvio. Muito obrigado. Por que você ainda não mandou ela? Cotete. O Sonata é um carro que tem quase 200 pocotós debaixo do capô. Se liga nesse 0 a 100. E agora, veja esse peguinha básico. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Mas tá, vamos ver no que dá então. E agora, veja esse peguinha básico. Você nos ajuda muito. Qualquer sugestão ou palpite deixe aí embaixo. Sem mimimi sempre. Então, até mais família.